Lembra? Deixa eu Ficou aqui, puxado? Ficou aqui, não aparecia aí Pelo menos eu não fico dois de cabeça do sol Eu não fico dois de cabeça Eu ficaria Ficou aqui, não vai ficar mais? Não é o rapaz, vai trabalhar, rapaz? Não A minha unha Vou jogar? Vou jogar Ficou aqui, vamos Olha Agora Olha Saudita 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 Ficou aqui Essa é aarella Olha link Wallace Wallace No ham. No ham. No ham. No ham.